Olá, eu sou o Guilherme Dantas, eu sou o organizador do Confred 2014 e também sou o fundador do blog Designerd. Talvez você já conheça esse blog, que é um blog de design desde 2009, que apresenta links, conteúdo, informações interessantes, não só para designers, mas também para ilustradores, fotógrafos e profissionais criativos em geral. Então, essa palestra que eu quero fazer para você agora, ela vai te apresentar sete recursos que te ajudarão como freelancer, que facilitarão a sua vida. Quando eu falo facilitar a vida, eu digo em simplificar também, porque hoje é preciso a gente buscar sempre a simplificação, tornar as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais objetivas, não ficar se prendendo muito a algumas coisas que às vezes fazem perder o nosso tempo e hoje o tempo é precioso, por isso que é importante a gente sempre procurar facilitadores de vida. Então, eu quero te mostrar sete recursos que facilitam a minha vida e acredito que vão facilitar a sua também. O primeiro recurso seriam os mockups. Eu falo muito disso no blog, de mockups, inclusive para os assinantes da minha lista lá do Designerd, eu costumo apresentar mockups gratuitos para download, porque é um recurso muito interessante, principalmente na apresentação para o seu cliente. Como é que ele funciona? O mockup é um arquivo, geralmente em Photoshop, onde você possa pegar a sua arte, a sua arte crua, como ela saiu do Photoshop, do Illustrator, ou qualquer software que você use, e simular como se ela já tivesse sido impressa, no caso de um cartão de visita, ou como se ela já tivesse em uso, no caso, por exemplo, de websites. Existem mockups de um cartão de visitas, de folders, de várias dobras, de websites com várias resoluções de tela. Por que é interessante você usar mockups na apresentação do seu cliente? Quando ele observa uma arte crua, aquela que a gente está acostumado a ver na tela do nosso computador, pode ser que para o cliente seja difícil visualizar aquilo como sendo o objetivo dela, por exemplo, como sendo um cartão de visitas, como sendo um folder, etc. Por isso que é importante o mockup, que você vai mostrar para ele, você vai simular como seria aquela arte em seu habitat natural, digamos assim. O cartão de visitas, geralmente mockups e cartões de visitas, aparecem em cima de uma mesa, ou com uma mão segurando. O cliente tem uma visão melhor daquela arte, do produto, do serviço que você prestou a ele, do produto que ele vai ter em mãos, e assim a sua apresentação ganha mais vida, mais do que seria se você só apresentasse a arte crua. Isso não significa que você só deva apresentar um mockup. Mockups servem como auxílio à sua apresentação, mas é importante que você apresente também a arte no seu estado cru, porque é aí que ele vai observar os detalhes, detalhes de texto, de formas, algumas coisas que às vezes precisam de alguma alteração ou não. Por isso que eu recomendo que você use mockups. Talvez se você tenha dificuldades em como usar o mockup, isso aqui não é um tutorial de como usar, porque na verdade ele é muito intuitivo. Eles são smart objects, objetos inteligentes no Photoshop, onde você clica duas vezes no objeto, ele vai abrir aquele objeto, você simplesmente vai colocar a sua arte em cima, salvar, quando você volta ao mockup ele já vai estar pronto, praticamente. Então, um mockup ele geralmente você consegue fazer em 10 segundos, 30 segundos, você consegue já montar a peça de forma muito rápida mesmo. Procura no Google mockups gratuitos, ou procura no próprio Designerd naquela barra de busca, procura por mockups, você vai ver que tem bastante material, bastante coisa interessante, tem muito material bom e gratuito na internet para você usar e abusar, e usem as suas apresentações com os clientes. A própria divulgação do Confred, caso você tenha notado, eu usei muitos mockups, e realmente as pessoas notam que faz uma diferença você, por exemplo, apresentar a tela de um site já como se ela já estivesse pronta no notebook, do que ela simplesmente o arquivo normal dela, o arquivo cru. Então, usem mockups, é um recurso muito interessante, ele vai facilitar a sua vida na hora de negociar com o cliente, e é rápido, é fácil de alterar, você não vai ter dificuldade nenhuma. O segundo recurso que eu queria passar para você são organizadores financeiros. Quando a gente fala de vida financeira para freelancers, e para designers que também atuam como freelancers nas madrugadas, que eu sei que existem muitos, talvez você seja um deles, a vida financeira, organizar a sua vida financeira é algo que, para mim, pelo menos, não é fácil. Talvez você tenha mais facilidade do que eu. Por isso que é importante você ter um organizador financeiro. Como seria esse organizador financeiro? Muitas pessoas preferem organizar a sua vida financeiramente no Excel. Outras, mas menos modernas, digamos assim, elas preferem escrever numa agenda, por exemplo, num caderno, escrever toda a movimentação financeira no papel. Não importa como você faça, é importante que você tenha essa organização financeira. Eu recomendo aqui, nos casos que você não conheça, existem alguns serviços online onde você pode fazer uma conta gratuita e ter acesso a gráficos, a relatórios, a fluxo de caixa, o que você quiser para facilitar a sua vida financeira. Existe um que é, inclusive, parceiro do blog, inclusive o diretor da empresa, ele vai palestrar aqui no Confred, que é o André Macedo, ele vai palestrar sobre dicas para organizar a vida financeira e o serviço que ele oferece é o Zero Paper. O Zero Paper é um organizador financeiro gratuito, ele também, recentemente, o André lançou o aplicativo para celular, então você pode carregar a sua vida financeira, literalmente, na sua mão. É um recurso muito interessante, caso você não tenha controle da sua vida financeira, você não sabe o que entrou, o que saiu de dinheiro, você não tem ideia, nem às vezes, do seu salário, porque muitas vezes um freelancer não tem ideia do próprio salário. Ele sabe que ele trabalha, ele sabe que ele recebe, mas ele não sabe quanto que ele ganha. Se você perguntar para ele qual a média salarial nos últimos três meses, talvez ele fique perdido, ele nem saiba qual foi a movimentação financeira da vida profissional dele. Por isso que o organizador financeiro vai quebrar seu galho nessa questão. Terceiro recurso para você, que vai também te ajudar caso você não tenha ainda, portfólio pessoal. Por que é interessante você ter um portfólio pessoal? Quando a gente fala de portfólio, a gente fala também de marca pessoal. Você trabalha a sua marca pessoal? É muito importante que você trabalhe, porque é uma forma de você se expor às pessoas, de você tornar os seus serviços conhecidos. Por isso que um portfólio pessoal vai te ajudar também, vai ser um recurso muito importante. Só que não é um recurso simples. Primeiramente, eu falaria que você, mesmo que você não tenha portfólio, mesmo que você talvez não tenha habilidade nenhuma em webdesign, talvez você seja um designer gráfico ou um ilustrador, mesmo assim, compre o domínio. O domínio é o seu site.com.br. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que talvez possa servir de alerta para você. O domínio guilhermedantas.com.br, ele estava disponível há um tempo já, e eu já vinha namorando esse domínio há um tempo, só que, por, sei lá, talvez eu não acreditava que o outro Guilherme Dantas quisesse comprar esse domínio. Bom, o tempo foi passando, e certa vez eu decidi comprar. Ah, deixa eu comprar então de vez esse domínio. Quando eu fui analisar, né, ver se ele estava disponível, para mim, a surpresa, alguém já tinha comprado. Na verdade, quem comprou foi um sanfoneiro lá do Nordeste, um cara que faz sucesso lá no Nordeste, que também chama Guilherme Dantas. Ele comprou esse domínio e fez o site dele. Ou seja, eu perdi a oportunidade de ter um domínio com o meu nome. Tá? Bom, aconteceu que depois de um tempo, ele, por algum motivo, deixou o domínio em espiral, o domínio foi para o processo de liberação novamente, e eu corri e já registrei o meu nome. O domínio está lá guardado. Eu não uso, por enquanto. Mas é um domínio que pode estar disponível para eu usar quando eu quiser. Se eu quiser trabalhar mais a minha marca, mesmo a minha marca no momento, sendo o Designerd e não o Guilherme Dantas. Mas, se um dia eu quiser trabalhar a minha marca pessoal, fazer um outro projeto, talvez, ele já esteja disponível. Por isso que é importante você ter um portfólio, mas eu abro esse leque também para você acessar o seu domínio, ou melhor, para você registrar o seu domínio. Verifica lá no registro.br se o seu domínio já está disponível, se você vai usar o seu nome e sobrenome, ou vai usar só o seu sobrenome, ou se vai usar uma marca fantasia, um nome fantasia. Enfim, é bom que você trabalhe a sua marca. E quando eu falo de portfólio pessoal também, eu falo de portfólios gratuitos, caso você não queira ter um... ou não possa ter um site nesse momento, um site próprio. Portfólios gratuitos também tem uns montes. Mas, aqui no Confred, e também no blog, eu saliento bastante isso, que o Behance é uma plataforma poderosíssima de portfólio pessoal. Inclusive, o Walter Matos, que eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás, um cara fantástico, que trabalha com marcas, é um designer muito bom, ele vai falar no Confred também sobre o Behance, como você pode expressar a... expressar, não, como você pode divulgar os seus serviços dentro dessa plataforma. Então, é interessante que você, caso não conheça, acesse lá behance.com, o .net, eu vou colocar o link aqui do lado, não se preocupe, mas que você acesse esse serviço e veja como ele funciona, e caso você já tenha alguns projetos, algumas coisas, você pode fazer a sua página lá. Bom, e fica também a dica adicional, que quando você estiver fazendo uma palestra, desligue o seu telefone. Bom, vamos continuar então, nós estávamos falando a respeito do Behance, é importante que você faça a sua página, explore todo o potencial que o Behance te oferece, inclusive disposição lá dentro, é muito interessante, você navega lá para você ver como é que ele funciona, tá? Então, a questão de... portfólio pessoal, basicamente é essa, tá? Tenta reservar um domínio com seu nome, às vezes que você não use, e você pode também acessar sites como o Behance, que te oferecem esse tipo de serviço, de você ter um portfólio gratuito. Mas também, agora a gente entra no terceiro, desculpa, no quarto recurso, só que ele é um pouco polêmico, mas às vezes eu posso falar aqui, eu sei que alguns de vocês podem até torcer o nariz e não gostar muito, tá? Mas eu vou falar porque é uma coisa que me ajuda muito, e eu vou falar por quê. São templates. Os templates, eles, por muito tempo, tiveram uma má fama, que eram aquelas coisas feias, quadradas e tal. Mas hoje, é interessante que existem muitos templates profissionais e belos e responsivos. Só pra você ter ideia, o próprio site do Confred, que muitas pessoas até mesmo elogiaram, até mesmo recebi um e-mail de um cara que falou que esse foi o melhor site que é responsivo que ele já abriu no seu celular. Então, o site do Confred é um template. Por quê? Eu não tinha tempo de fazer um site e eu precisava de um site agora e a minha necessidade era aquela. Portanto, um template me atendeu. Agora, entra a questão. Será que você ofereceria templates para clientes? Muitos designers concordam com isso e outros acham que não. Acham que um site deve ser feito do zero, tá? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Depende da necessidade do cliente. Se o cliente tiver uma necessidade urgente de um site e ele não se importa em ter um site personalizado, eu não vejo problemas em você oferecer um template para ele desde que ele saiba que ele está adquirindo um template. Desde que ele saiba que corre o risco de futuramente ele esbarrar com um site com a mesma estrutura dele, né? No caso de você pegar um template e alterar só algumas coisas. No caso de você pegar um template e só colocar as informações, ele corre o risco maior de observar um site parecido ou um site igual, idêntico ao dele. Mas muitos clientes às vezes só querem um resultado. Eles querem talvez que o site ajudem eles naquela questão, naquela necessidade e só. Então para esse tipo de cliente, na minha opinião, você pode oferecer templates e é lógico que o preço praticado por template não é o mesmo preço praticado por um site personalizado, um site que você vai fazer do zero, tá? Eu não vou entrar em questão de precificação aqui, porque também é um assunto polêmico, mas a questão de templates é interessante porque ela... o template ele te ajuda muito. Um outro exemplo é que se você está vendo esse vídeo no acesso VIP do Confred, o acesso VIP também é o template, mas se você tiver a ver desse vídeo no acesso normal, você está vendo também é o template. Então, ou seja, você viu que eu sou um pouco fã de templates pela facilidade, pela até simplicidade que ele te oferece, mas assim fica sempre o alerta para vocês usarem com cautela e sempre com sinceridade e honestidade com o cliente. Eu falei isso sobre esse tema também no Designerd e é sempre uma opinião que diverge. Alguns designers não gostam, tem opinião formada, eu respeito isso, mas fica a critério de vocês usarem ou não. O template em uma necessidade específica ele pode sim ser muito útil para você, para os seus projetos, no caso, por exemplo, que a gente falou anteriormente de portfólio pessoal, se você for um ilustrador ou um designer gráfico que não tem habilidades em web design e não tem quem faça, talvez um amigo para fazer uma troca de serviços, o template pode ser bem-vindo nisso, você simplesmente tem que ter um mínimo de conhecimento em HTML e CSS se você conseguir montar o seu site em pouco tempo. Então fica a dica para vocês usarem templates desde que a necessidade permita e usem com cautela para não acabar passando a impressão errada para o cliente e também para os seus outros colegas de trabalho. O quinto ponto, o quinto recurso que vai te ajudar também caso você não tenha ainda são as fanpages. Você tem uma fanpage divulgando o seu serviço, você tem uma fanpage que mostra o que você é, que tipo de profissional você é, os trabalhos que você faz, uma fanpage não serve, ela não é simplesmente uma vitrine, ela serve também para chamar futuros clientes, alguém que observa os seus trabalhos, alguém que se comunica com você, que curte as fotos que você publica, ele é um cliente com potencial, ele vai lembrar de você quando ele precisar de algo parecido. Portanto que, ter uma fanpage, ao mesmo tempo, ela vai te ajudar a expor o seu trabalho, só que também é trabalhoso. Ela manter uma fanpage, ter uma fanpage com fãs engajados não é algo fácil que você consegue da noite para o dia. Exige muito empenho, muito trabalho, muita dedicação e muito cuidado principalmente. Vamos supor que você tem uma fanpage e começa a expor os seus trabalhos, então tenha, por exemplo, sempre o cuidado de familiares não acharem que a fanpage é a sua página pessoal, às vezes alguma brincadeira, alguma piada interna na sua família, no seu círculo de amigos. Uma fanpage pode não pegar muito bem, porque existem pessoas talvez interessadas nos seus serviços que de certa forma tem que te encarar de um modo sério. E quando eu falo de um modo sério não significa que você deve ser carrancudo, que você não deve fazer brincadeiras na sua fanpage. Pelo contrário, muitos freelancers e muitos designers e muitos outros profissionais têm usado as fanpages com humor também, usando o humor para divulgar os seus serviços, não tem problema nenhum nisso. O problema é quando você perde a linha entre o que é humor e o que é babaquice e acaba prejudicando a sua imagem, a sua imagem como profissional na sua fanpage. Um outro ponto quando você, se você decidir fazer uma fanpage divulgando os seus serviços é tomar cuidado com os comentários, com as respostas que você dá aos comentários. Críticas provavelmente existirão e quando eu digo provavelmente, eu digo 90, 99% de chance de existir crítica. É muito comum que as pessoas critiquem algum trabalho, alguma coisa que você faça. o segredo é o seguinte, você não deve responder essas pessoas como se você estivesse respondendo, sei lá, para o seu irmão que é uma briga de família. Uma crítica aberta às vezes dói, às vezes marca você por muito tempo. Isso aconteceu muito comigo, quando eu recebia críticas no blog ou em qualquer outro lugar, às vezes você recebe 10 elogios, só que uma crítica, aquela crítica te marca. Às vezes eu nem lembro dos elogios, só que a crítica, as críticas geralmente você lembra, você guarda para você. Isso é um erro, é uma característica do ser humano, mas infelizmente é assim, as críticas te marcam. E às vezes a vontade que você tem é responder aquela crítica na hora e expor a sua opinião de modo brusco e falar com aquela pessoa, até mesmo xingar, se for o caso. Então cuidado com isso, se você for ter uma fanpage, os comentários, eles devem ser muito bem pensados, você não deve responder as pessoas de modo ríspido ou da mesma moeda. É sempre você agradecer a crítica, mas se seja uma crítica dolorosa, agradeça a opinião sincera da pessoa e exponha brevemente o seu assunto. Se a pessoa continuar criticando, a melhor coisa é ignorar, porque você vai vir uma conversa enorme lá na sua foto, no seu post do Facebook. Isso não é interessante. Então, voltando ao ponto, é interessante que você tenha uma fanpage, você explore o potencial que o Facebook te dá para falar sobre seus serviços. Isso é muito importante, caso você não tenha ainda, caso você se sinta preparado para isso, é muito importante que você se sinta preparado e tenha tempo para gerenciar uma fanpage, inclusive respondendo pedido de orçamento pela fanpage, coisa que acontece, já aconteceu comigo, pode acontecer com você. Caso você se enquadre nessa situação, acredito que uma fanpage vai te ajudar muito, vai ser um ótimo recurso para você alavancar os seus serviços e divulgar para as pessoas aquilo que você faz. O sexto ponto, penúltimo, é um ponto que não é muito comum, eu não vejo muitos designers, nem freelancers, usando, mas é um ponto que é interessante que você use, é a questão de relacionamento com o seu cliente. E quando eu falo relacionamento com o cliente, é um tópico que abrange várias coisas, mas nesse caso, nesse recurso específico que eu quero te falar, são e-mail marketing. E-mail marketing. Por que é interessante você usar e-mail marketing para os seus clientes? Talvez você tenha uma visão um pouco distorcida do que é o e-mail marketing. Se você acha que o e-mail marketing é aquele e-mail chato que você recebe na sua caixa de entrada, cheio de imagens, de links para compras, e você logo deleta ou você marca como spam, não é bem assim. O e-mail marketing é uma forma de relacionamento que você tem com as pessoas, eu faço isso com a lista do meu blog, hoje a gente tem quase 3 mil pessoas inscritas nessa lista e por meio do e-mail, por meio do e-mail, eu costumo passar dicas, informações e me relacionar com essas pessoas. É importante para elas, é importante para mim também, porque por meio dele eu recebo feedbacks, recebo comentários, até mesmo críticas, construtivas na maioria das vezes, por meio do e-mail marketing. Agora, no seu caso, para clientes, é importante que você também tenha esse relacionamento com o cliente por meio de e-mails, só que não o e-mail que você troca com ele individual. O e-mail marketing, ele vai possibilitar que você fale para uma grande massa de pessoas de uma vez só. Por que é interessante isso? Vamos supor que mesmo que você tenha poucos clientes agora, talvez você tenha 5, 10, que seja, futuramente você vai aumentando a sua base de clientes. Aqueles clientes que já passaram, o erro de muitos profissionais é deixar para lá, esquecer que existe e só focar nos próximos. Mas é interessante que você enxergue essas pessoas que já passaram na sua vida profissional como potenciais futuros clientes também. Afinal, se eles já compraram o seu serviço, se eles já sabem como você trabalha, eles já te conhecem, a possibilidade de eles te contratarem de novo é muito grande. Então, é bom que você mantenha o relacionamento com eles para que eles também não se esqueçam de você. Portanto, o e-mail marketing serve para isso também. Eu tenho uma dica de e-mail marketing que eu uso que é o MailChimp. Eu também vou colocar o link aqui do lado. Ele funciona dessa forma. Até 2 mil nomes ele é gratuito. Você pode usar, lançar até 12 mil e-mails por mês. Ou seja, para as pessoas, se você tiver uma lista de 2 mil pessoas, ou 2 mil clientes, você pode usar até 6 e-mails por mês para cada uma. 6 vezes 2 dá 12 mil e-mails por mês. Por que é interessante então você usar isso? Vamos supor que você queira fazer uma oferta ou você abrir o seu leque de serviços. Vamos supor que você comece a estudar a respeito de Wordpress. você agora é um desenvolvedor em Wordpress. Você faz sites e blogs em Wordpress. E você quer avisar os seus clientes sobre isso. Ao invés de você ligar para cada um ou ao invés de você mandar um e-mail individual para cada cliente, você tem uma base de e-mails de clientes que já passaram por você e conta essa novidade para eles até mesmo oferecendo um brinde oferecendo um serviço extra para quem contratar o seu serviço naquela época naquela época que você está oferecendo se você fazer isso é interessante porque as pessoas os clientes talvez a necessidade que eles têm naquele momento é exatamente essa e eles precisam saber que você está oferecendo esse tipo de serviço. Então eu acredito que o e-mail marketing hoje é uma ferramenta poderosíssima de marketing pessoal e eu tenho certeza que se você usar você vai ser beneficiado mesmo que você tenha poucos clientes no começo mas pense nisso no futuro com muitos clientes com uma base muito grande de pessoas que já passaram por você até mesmo pessoas que mandaram orçamento e talvez você perguntou se você pode mandar para ela sempre informações interessantes e conteúdo relevante para ela e ela aceitou é importante que você avise essas pessoas também tenha um serviço de e-mail marketing não só o meio timp como eu falei mas existem outros serviços é que o meio timp é o que eu uso e que eu gosto ele é intuitivo e até 2 mil nomes até 2 mil pessoas ele é gratuito por isso que é interessante para você são recursos gratuitos bom vamos então ao nosso último recurso o sétimo recurso que vai facilitar a sua vida que são palestras você pode achar estranho eu falar que palestras são interessantes numa palestra que eu estou dando para você mas palestras ouvir palestra e absorver esse tipo de conhecimento é muito importante é assim é o que pode fazer a diferença na sua vida profissional portanto se você está ouvindo essa palestra ou se você está me vendo isso já significa que você se importa com a sua vida profissional e que você pretende crescer sempre profissionalmente sempre aprender coisas novas e assim alavancar a sua rotina desculpa a sua vida profissional mas você não pode nunca parar de aprender não é só com o Fred que existe de palestras para designers para freelancers existem muitos outros congressos nesse estilo nesse formato mas também tem um site que eu gostaria de te falar caso você não conheça que é o TED é um site que não só tem palestras de design mas tem palestras de tudo que você imagina psicologia comportamento arquitetura design então são palestras curtas também mas que tem um significado muito interessante aquela talvez uma palestra que você ouça e faça a diferença não só no dia que você ouve mas também na sua vida na sua vida naquele momento em diante então é muito interessante que você nunca pare de aprender seja por meio de palestras como é o caso que eu quero englobar nesse último recurso mas também por meio de livros e outro tipo de conteúdo por meio de blogs também fica a dica para você acessar os blogs dos parceiros que já eram parceiros de longa data do Designerd só que eu chamei para o Confred e são todos bem acessíveis como o Felipe Fernandes de Chocolate Design a Letícia Mota do Cooch Drop o Irã Pontes do Design Kiltri e vários outros é só você acessar a barra lateral lá do Designerd você vai ver vários blogs que tem um conteúdo fantástico também para você sempre aprender mais para você nunca deixar de aprender então é isso que eu gostaria de falar para você usando esses sete recursos combinados ou não ou talvez um que você tenha mais afinidade você quer explorar fica a dica para você explorar qualquer recurso que seja que eu falei e aumentar suas chances de exposição na internet de vender o seu serviço de se destacar como freelancer ou como designer só então recapitulando os nossos sete eu falei de mockups que é muito interessante para apresentações do seu cliente eu falei de organizadores financeiros que também tem uma importância muito grande a questão de organização em si já é muito importante mas a organização financeira realmente tem uma importância muito grande a questão de portfólio pessoal você pode ter um portfólio tanto próprio ter um domínio próprio como ter um domínio um portfólio gratuito com obediência por exemplo a questão de usar templates é uma ferramenta que está disponível para a gente templates profissionais que você pode usar em determinadas ocasiões em necessidades especiais que às vezes vão encurtar e muito o seu tempo você pode ter fanpages também divulgando seu serviço divulgando aquilo que você é aquele que você é o profissional que você é o que você oferece na questão de fanpage que eu acabei esquecendo evita não só publicar só o resultado dos seus trabalhos mas publique também o processo de desenvolvimento daquela peça seja um logotipo seja um site seja qualquer coisa qualquer peça gráfica coloque também o processo de desenvolvimento as pessoas costumam gostar bastante eu mesmo no Designerd já compartilhei projetos de designers que fizeram isso e a repercussão sempre é muito grande o sexto ponto seria então email marketing você pode usar o email marketing a seu favor são ferramentas simples fáceis de usar não tem segredo nenhum são intuitivas você pode manter esse relacionamento com o cliente por meio do email marketing e por fim palestras fica um incentivo para você sempre aprender sempre sempre nunca estacione sempre busque cada vez mais conhecimento cada vez mais técnicas novas tendências procure saber o que está acontecendo do que as pessoas estão falando qual é o rumo do design no Brasil enfim procure sempre se mexer evite ficar parado eu gostaria de terminar essa palestra com um convite para você que me assistiu até agora que é o acesso VIP se você já estiver me ouvindo no acesso VIP eu quero te agradecer e se você não sabe o que é o acesso VIP o acesso VIP do Confred ele oferece todas as palestras do evento mais alguns bônus que eu ofereci para você tudo reunido num lugar só numa área restrita só para membros VIP inclusive os membros VIP terão certificado certificado de participação após o final desse congresso então fica o incentivo para que você se interessa por esse tipo de assunto não só por isso que a gente abordou agora mas sobre todos os assuntos que os palestrantes falaram já e que vão falar nesse evento se você se interessa por isso fica o incentivo para você ter o acesso VIP aqui nessa página mesmo caso você esteja me acessando pelo link que você recebeu pelo seu e-mail existe um botão para você adquirir o acesso VIP aproveite realmente porque se eu tivesse tido essa oportunidade há muito tempo atrás quando eu comecei minha carreira com certeza muitas coisas que eu não sabia que eu errei eu teria evitado então é importante que o objetivo do Confred é justamente esse é compartilhar o conhecimento aquilo que a gente sabe aquilo que me ajuda que ajuda os outros palestrantes a gente compartilhar com você para que você não cometa os mesmos erros que a gente e você possa ir também além e ajudar outras pessoas com seu próprio conhecimento eu sou o Guilherme Dantas organizador do Confred fundador do Designerd espero que você tenha gostado dessa palestra caso você tenha alguma dúvida alguma coisa é só entrar em contato pelo e-mail contato arroba confred.com.br ou guilherme arroba designerd.com.br fica o incentivo para você um grande abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.